E aí galera, aqui é a Geoji no aeroporto morto de sono Eu tava dormindo agora, tá? Na mesa do Bob's, deitado na mesa, literalmente Galera, é o seguinte, tô aqui no aeroporto de Salvador, cheguei do voo 10h30 e poucos, 10h36, 40h Nesse horário eu não consegui carona e consequentemente eu acabei não conseguindo pegar o ônibus que eu iria pegar E aí já era o último ônibus, então não dava mais, então eu acabei ficando por aqui pra só ir pra rodoviária de manhã Outra coisa também é que de manhã tem um ônibus executivo, a partir das 7h30, que eu construí pra rodoviária por 30 conto O que é muito melhor, porque geralmente táxi é quase 100 conto, entendeu? E aí é muito melhor Ônibus tem a partir das 5h da manhã pra Vitória da Conquista, então já tá de boa, já é bem tranquilo, entendeu? Mas eu tô aqui zumbizando pelo aeroporto, porque cheguei aqui de noite, 11h da noite eu tô aqui E se eu vou sair de manhã, e aí é isso, dormi na mesa, literalmente, se for sair da mesa eu vou dormir Pronto, já chegou de manhã, eu já dormi na mesa do Bob's, que ficou dor no meu pescoço, mas eu não dormi muito não Porque tava muito ruim Aí desci e fui dormir um pouquinho nos bancos lá embaixo Só que nos bancos eu tava meio em falso e teve uma hora que eu desequilibrei e eu quase caí do banco lá, tomei um susto Acordei dando um grito Teve uma galera que ficou olhando pra mim, não era muita gente, mas eram algumas pessoas E aí, pronto Agora de manhã eu vou pegar um ônibus pra rodoviária E esse ônibus é um executivo E eu comprei minha passagem pela internet e eu precisava imprimir tipo um comprovante É um voucher, não sei o que você imprimir E eu vim aqui, na Mallon House, aqui perto, imprimir A impressão preto e branco era 2 reais E era isso que eu precisava Eu falei, ah beleza, 2 reais pra imprimir É caro pra caramba, mas, pelo menos não é um rim, né, que eu preciso pagar Só que tava no e-mail E aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pagar o acesso de pelo menos 15 minutos pra acessar meu e-mail e imprimir O problema é que o acesso de até 15 minutos custa 8 reais 8 reais o acesso de 15 minutos Mais 2 reais da impressão, 10 reais Eu paguei 10 reais pra imprimir essa porcaria aqui, ó Esse papel aqui, essa folha de ofício Mais essa tintinha preta e branca aqui Foi 10 reais Eu vou chorar pela minha vida por esses 10 reais, velho Eu tô com muita raiva Eu tô com muita raiva Eu não tenho dinheiro Eu paguei 10 reais pra imprimir uma folhinha Mas é isso que acontece quando a gente não tem opção, né Ou eu pagava 10 reais Ou eu perdi os 30 que eu já tinha pago da passagem Ai ai, ficou 40 reais Ficou o preço do que... Ah, deixa eu falar Porcaria O rapaz do serviço desse ônibus executivo foi muito simpático Me explicou um pouco mais sobre serviço Sobre horário Sobre ponto onde é da rodoviária pra cá, pro aeroporto Então, não em termos de valores não, né Porque ele não ia me dar dinheiro Mas em termos de ânimo, de bem-estar Foi compensador Ele foi muito legal, muito simpático comigo Isso é bom Me deu uma aliviada um pouco Eu fiquei estressado de pagar 10 reais em uma folhinha de papel Mas é isso aí Olha o ônibus ali, ó Que luxo! Tô bem, gente Tô bem de vida Eu tô luxando demais Hehehe Pera aí Meu, desci ali no ônibus executivo E tava uma chuvona, velho Uma chuvona do lado de fora E eu tive que dar uma rodeada assim Pela chuva mesmo Pela chuva na cabeça Não tinha nenhum cantozinho assim sem tomar chuva Mas beleza Consegui dar a volta no lugar onde eu tava assim E subi pra rodoviária E aqui sou eu finalmente Na rodoviária Nessa música ambiente muito bacana Que eu não sei se vocês estão ouvindo Em frente numa livraria Fui aí Eu fui subir ali pra tirar minha passagem Eu tinha comprado pela internet E eu precisava só tirar lá em cima, né? E aí quando eu subi Eu falei Moça, eu vim aqui pra tirar minha passagem Aí ela ficou gritando lá dentro E tipo, eu não tava ouvindo direito Parece que ela gritava assim Ah, a tiragem, a tiragem Que tiragem, velho? Que tiragem? Pera aí, pera aí Quero aí que eu te mostro a tiragem Aí eu abri meu tablet Abri meu e-mail E botei o tablet Dentro do negócio Do guichê Eu sou maluco, velho Eu acho que ninguém nunca fez isso Mas eu fiz Eu enfiei o tablet dentro do guichê Assim, ó aí, ó A tiragem ali Aí ela continuou gritando Aí eu encostei pra ouvir Ela falando A identidade A identidade Ah, moço, a identidade Pera aí Aí eu fui peguei a identidade E entreguei pra ela, né? Porque na verdade O tempo todo era isso que ela queria Porque se você não sabe, né? Quando você vai comprar uma passagem Você precisa mostrar seu documento Pra mostrar que você é você, entendeu? Isso é tudo simples Muito normal, entendeu? É porque eu tô muito lesado, velho Eu tô muito sono perdido Tô fora do ritmo Mas... Ah, faz parte Essas coisas A gente fica meio estressado na hora Mas depois a gente ri Porque é engraçado, né, velho? É engraçado Mas graças a Deus Finalmente estou na rodoviária Depois de muita dificuldade Cheguei aqui São oito e trinta e sete agora Relógio grandão ali local Está me informando E o ônibus Sai nove e cinquenta Então eu tenho uma hora e dez aí Mais ou menos Rapaz, é um tempo bom, né? Tô precisando de um banho, bicho Agora eu tô com medo de tomar banho E enfrentar mais problemas Meu pai que gosta de conhecer banho de rodoviária Tem alguns que são bons Mas eu não sei se aqui De Salvador é bom Acho que eu vou arriscar Depois eu conto pra vocês Se eu tome banho ou não Ou se eu viajei fedendo mesmo Vamos ver Mas valeu, galera Obrigado por estar acompanhando essa viagem Muito louca Era pra ser uma coisa bem simples Mas toda hora acontece uma loucura Vamos ver, vamos ver Valeu Ae, tô dentro do ônibus Indo para Conquista Ué, finalmente chegamos ao fim dessa viagem Chegamos ao último percurso feito Aqui pelos george até Vitória da Conquista E..pfffz Acabou, né? Descansar, pá Já deu Ah, sim, eu tava aqui na rodoviária e eu falei que eu tava em dúvida, né, se eu ia tomar banho Banho era 6 reais, então você já sabe Mas é isso, pessoal, agora eu tô voltando pra casa e eu só tenho que fazer o quê? Ah, e sim, na hora da saída ali também eu tava querendo rapidinho pegar um suco E faltava mais ou menos uns 5 minutos pra o meu ano chegar Aí eu queria pegar um suco rápido, aí tinha um supermercado assim, né, dentro da rodoviária Eu tava com pressa, não queria demorar e eu vi assim do lado, né Suco Del Valle, 450ml, 1 real Falei, poxa, que promoção boa, eu vou querer esse suco, velho Aí eu fui na moça do caixa assim, né, falei, ô moça, onde é que tá esse suco aqui? Queria demorar, né, queria ir direto lá Falei, moça, onde é que tá esse suco aqui? E ela falou, lá, dentro da loja Como assim dentro da loja, velho? Que trollada é essa? Tipo, der, pô, zoando com a minha cara Aí eu fui embora sem o suquinho mesmo, mas depois eu acabei pegando outro lugar porque eu queria suco Mas é isso, pessoal, aqui a gente chega no fim dessa viagem que foi bem longa, né Começando lá na terça-feira, retornando agora novamente na terça-feira, né Uma semana completando aí Mas eu tenho que dizer que foi muito bom estar com vocês aqui acompanhando Obrigado por vocês que acompanharam todos esses vídeos Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui embaixo, clique em gostei Porque aí eu vou saber que você gostou desse tipo de vídeo Sei que não é o tipo de vídeo principal aqui do canal Mas é algo que, né, a gente traz aqui e que talvez vocês possam gostar Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu vou chegar em casa ainda, lá pela noite ainda Mas agora é uma viagem só Acho que daqui pra lá não vai acontecer mais nada não Então valeu, pessoal Aqui finaliza o projeto Geolê no Fórum Valeu, tchau 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 Tchau